Olha, só pra lembrar, o Shopping Day fica aberto de domingo a domingo, tá? Aqui você encontra a Bairro Anjou que trabalha com lingerie, né Mônica? Então eles tem rapazes, lingerie em linha noite também, você quer ver? Olha, aqui só pra você ter uma ideia, uma calcinha como essa, algodão rendada, ou como essa aqui, ó, do outro lado, quanto que você tá fazendo? R$1,80. R$1,80. Tem isso e muito mais da Bairro Anjou, loja 1061, primeiro andar, telefone 2297952.